Em uma manhã chuvosa e já em clima de Natal, os servidores da Universidade de Rio Verde lotaram o centro de convenções para um café da manhã com o reitor. Um momento realizado em agradecimento ao compromisso e dedicação de todos. Acalentando os corações dos convidados, o padre Luciano Lima levou uma mensagem de fé e esperança. O encontro especial, planejado pela reitoria e toda a administração superior, marcou ainda a entrega das cestas de Natal. E os servidores Gil Deci, Vinícius, Kenia Barcelos, Carmen, Kesley Alves, Alex Oliveira e Vanessa Molinero receberam das mãos do reitor a caixa que simboliza acima de tudo. Os sentimentos de esperança, união, alegria, reconhecimento e o desejo de um feliz Natal. Obrigado.